... no trabalho, no acesso a direitos, e esse ciclo não se interrompe entre 2011 e 2014. O interessante da PNAD 2014 é que ela fecha o ciclo do primeiro mandato da presidenta Dilma. Então, ele permite uma avaliação muito mais acurada sobre o que de fato aconteceu naquele primeiro mandato. O que nós tivemos é o seguinte, grandes mudanças estruturais, profundas mudanças estruturais, ainda que a intensidade de alguma dessas mudanças pudesse ser maior, especialmente os temas ligados à desigualdade, como, por exemplo, a desigualdade de gênero, de raça e outros tipos de desigualdade. A própria desigualdade de renda cai muito, mas poderia cair até mais, dependendo de outros, se tivesse outros repertórios também complementares de política econômica. Em relação ao trabalho infantil, qual a análise do IPEA sobre o aumento de 2013 para 2014? Olha, a nossa análise é um aumento residual, muito pequeno. Nós diminuímos mais de 60%, mais de 57% o trabalho infantil nos últimos 10 anos. Isso é uma tendência, o trabalho infantil, a tendência é ele desaparecer da sociedade brasileira. Agora, nós estudamos apenas, no caso específico, o trabalho rural. No caso do trabalho rural, que está muito ligado à estrutura da agricultura familiar, que tem uma questão do aprendizado da criança e do adolescente ao mundo do trabalho no campo. Então, nesse sentido, continua tendo uma redução muito forte dessas crianças e adolescentes trabalhando no campo, mas isso não tem afetado a frequência escolar dessas crianças. A jornada de trabalho delas é menor do que a dos outros setores e dos seus pares, que não trabalham. No entanto, nós identificamos uma diferença na relação entre escolaridade e idade escolar, anos de estudo e idade escolar, na adequação dessas. Elas estão mais defasadas, as crianças que trabalham, e adolescentes que trabalham no campo, em relação às mesmas crianças que não trabalham. Isso é um alerta, que mostra que esse processo de redução do trabalho infantil tem que continuar. André, sobre um caso de trabalho, você mencionou aqui, que tem essa crise econômica, enfim, que a gente veio sentindo desde 2014. Qual que é a opinião do IPEA sobre a situação que o país vive? O senhor falou que a gente tem uma estrutura boa para enfrentar essa crise. O senhor pode comentar isso, por favor? Sim, nós temos uma estrutura inédita para enfrentar a crise na história do Brasil. É um estado de bem-estar. Esse estado de bem-estar, ele garante direitos, ele protege as pessoas de flutuações na conjuntura econômica. Evidentemente, essa capacidade de proteção não é infinita. Nós não sabemos ainda até que ponto a resiliência da estrutura social, ela suporta crises muito prolongadas. O que está claro é que ela suportou 2014, que foi um ano de crescimento zero. E, aparentemente, 2015 ainda precisa chegar aos dados. Vai atravessar 2015, sem grandes rupturas. Na questão do mercado de trabalho, há um crescimento forte da taxa de desemprego, mas não houve um crescimento tão forte da taxa de informalidade. E as rendas do trabalho estão estáveis, vamos dizer assim. Isso contrabalanceia um pouco o diagnóstico sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho. Que, de fato, há uma crise no mercado de trabalho, de fato ela é. Mas ela é setorializada, ela está concentrada em alguns setores. E a estrutura do mercado de trabalho, que é a qualidade do emprego, não tem se deteriorado a mesma taxa do que a conjuntura do mercado de trabalho, que é a quantidade disponível de emprego. Houve uma redução de quase 30% na taxa de pobreza extrema. O que é que explica esse resultado? 30% entre 2013 e 2014, num ano só. E 63% de redução nos últimos 10 anos. É um resultado extraordinário. Mostra a conjuntura de inúmeros fatores. O crescimento econômico com o aumento da renda das famílias, a redução do desemprego, a redução da desigualdade. Então, essa conexão com o mercado de trabalho é o primeiro pilar da redução da desigualdade. O segundo pilar é a política social. E isso eu falo de toda a política social. A política social universal, a política social focalizada. Os programas de transferência de renda, eles estão mais acurados, eles chegam mais nas pessoas. E as políticas sociais universais formam todo um colchão de proteção social, que é muito relevante no Brasil. O terceiro dado que explica especificamente em 2013 e 2014, foi uma melhoria também na capacidade do IBGE de captar as rendas muito baixas. Porque a taxa de pobreza extrema já está 2,48. Ela está muito baixa. Então, quanto mais baixa a taxa, mais difícil é captar essas pessoas. Então, houve uma melhoria na captação. E isso também explica uma parte da redução especificamente com relação a 2013 e 2014. Os dados sobre as... Como? Que desafios os dados apontam? Os desafios de você retomar o quanto antes o processo de melhoria das condições sociais brasileiras. A sociedade brasileira não está regredindo, como alguns acreditam. Não há um processo de deterioração das estruturas sociais. Isso não se dá de um ano para o outro. Nós temos capacidade para suportar crises conjunturais. Agora, ela não é infinita. Nós temos que retomar o quanto antes o processo de crescimento com inclusão social. E quais são os pilares que podem ser mais abalados, são os mais frágeis por conta dessa crise? Quais podem ser abalados mais rapidamente? Se achava muito que ia ser a pobreza, mas não foi. Por causa da... Porque as pessoas se esquecem da estrutura da política social que garante esse processo. O que está sendo abalado agora é aquilo que afeta diretamente o consumo das famílias e, no caso dos empresários, o investimento. Nós temos efeitos macroeconômicos conjunturais acontecendo. Evidentemente, por exemplo, uma questão que dificulta é você não conseguir encaminhar as necessidades de infraestrutura que nós temos, tanto urbana como social. Então, essa conjuntura desfavorável vai colocando obstáculos à permanência da melhoria da estrutura social. Mas, por enquanto, ela tem aguentado. Sobre os rearranjos familiares que o senhor comentou, quais seriam os motivos que o IPEA acredita que tenham levado a, principalmente, um empoderamento maior de mulheres como chefes de família e da redução dos casais sem filhos? E como o senhor relacionaria isso com o que acontece na política atual? Nós temos uma sociedade muito mais moderna, muito mais aberta e arejada do que nós tínhamos 10 anos atrás. Para você ter uma ideia, caiu em 10 pontos percentuais o número de domicílios com filhos, de 54% para 44% em 10 anos. Isso é uma mudança muito importante. Aumentou o número de chefes de família e aumentou dentro dos domicílios a proporção que cada ente familiar contribui para a renda. Isso gera uma série de demandas distintas. Nós não temos mais uma estrutura em que a mulher fica em casa cuidando de filhos. Então, você precisa de toda uma estrutura de atendimento dessa mulher que vai ao mercado de trabalho. Isso quer dizer creche, isso quer dizer escolas, isso quer dizer direitos reprodutivos. Tem uma série de direitos relacionados à questão da mulher que envolve essa mudança familiar. E outra coisa, as famílias não são mais arranjadas por homens e mulheres. Existe uma porcentagem de unidades homoafetivas que estão crescendo. Isso é importante, você tem que ter direitos para compreender, abarcar essas pessoas, reconhecê-las e garantir direitos sociais a elas. Houve avanços na educação, mas permanecem desigualdades regionais e raciais. Quais são as causas desse resultado e quais os desafios que isso apresenta para cumprir o PNA? Bom, as causas das desigualdades regionais são históricas. Elas não vêm desse governo, não vêm de todos os governos. Elas vêm da formação específica do Brasil, que desde o seu início tem disparidades regionais absolutas, muito grandes. Todas as regiões melhoraram seus índices educacionais, todas elas. A questão é que as disparidades ainda precisam ser resolvidas. Com relação ao PNA, ele tem uma meta específica, especificamente voltada para a questão regional. Então, você tem que ter, por exemplo, 12 anos de estudo médio para as regiões que estão abaixo da média, que é norte e nordeste. E essas regiões estão com 9,3 de escolaridade média, enquanto a média brasileira está em 10. Então, o desafio é acelerar a taxa de escolarização das pessoas em idade escolar e acelerá-la mais nas regiões abaixo da média. Esse é o nosso desafio para os próximos anos, que o PNA não acaba amanhã, ele acaba em 2024. É sempre importante lembrar que nós estamos no começo dele. Obrigado. Tá bom? Tá bom. Acompanhamos, portanto, a entrevista concedida por André Calistri, ele que é diretor de estudos e políticas sociais do IPEA, e acabou de fazer uma análise dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2014. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.